Vamos cantar! 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 Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a turquidinha não parava de fugir O meu mercado, compraram-me o nome E a turquidinha subiu na minha mão Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a turquidinha não parava de fugir O meu mercado, compraram-me o giz E a turquidinha subiu no meu nariz Eu sacudim, sacudim, sacudim Mas a turquidinha não parava de fugir O meu mercado, compraram-me o nome Eu tenho que sair a gente pior É mentira da parede, ela tem uma só É mentira da parede, ela tem uma só Você está contendo, bate-paca E você está contendo, bate-paca E você está contendo, bate-paca Se você está contente, é gostar pra toda a gente Se você está contente, bate o pé Se você está contente, dá risada Se você está contente, dá risada Se você está contente, é gostar pra toda a gente Se você está contente, dá risada Se você está contente, fica viva Tiago, cota, 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 cota. Vai acabar, a gente vai fazer esta aqui ó. Vamos levantar todo mundo, sopa, caisinho que é o último mundo quer falar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar.